E aí galera, mais um vídeo no canal, domingão, dia 20, estamos indo na Paitareli tomar um café Poxa, eu pensei que a piscina está vazia hoje Muito trânsito, pelo jeito, a minha mãe está aqui na garupa comigo, meu pai está sozinho Poxa, vai ter que acelerar Isso aí A garupa, a gente não acelera Então, estou com medo da minha GoPro cair, ela está meio solta, o suporte no capacete Mas bora que bora Estou falando muito porque estou concentrada aqui no trânsito Né Ó, duas Mio aí do rolê Igual do meu pai, só que isso aí é cinta com verde E umas oitcentas também Saudades das oitcentas com o meu pai tinha, o motor é da hora Olha as motocas As pessoas estão paradas aqui, eu acho E aí Será que é bela? Bem, gente As motocas aí do rolê, tem moto atrás aí também Não, 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 não Caramba, essa ZX6 não dá muito Hoje eu vou ver o rolê daqui Aqui de trás, eu já não vou correr não Não, 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 não Tem que a povo começar as curvinhas Bom que minha mãe é bem tranquila, ela não fica me cutucando Também quando eu ando com ela, eu ando mais tranquila Mas eu já dei duzentos com ela Não hoje, nem em uma outra ocasião Não, 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 não... Os doidos! Vamos daqui, ó! A vontade de acelerar Hoje é dia de passeio Meu pai é muito louco Ai, caramba, da hora Os doidos! Amém, cara! É muito papo Hoje a gente gravou as naves passando É, mas já choveu, eu acho Agora eu vim legal, né? Vim devagar Não, eu vim devagar demais Nossa! Eu vim pensando em você Ah, eu sei se é bem, tá tudo bem, moço Quanto? Eu sei se é bem Olha Olha